E aí, tudo bem? Seja bem-vindo para mais uma aula aqui no meu canal do YouTube. E olha só, faltam poucos dias para começar o tão esperado projeto Trader de Elite, onde lá eu vou te mostrar tudo passo a passo para você ganhar dinheiro no mercado, para você conquistar a sua liberdade através do Day Trade e viver de Bolsa de Valores, se tornando um Trader de Elite. E essa daqui é uma das 21 aulas de aquecimento. E nessa aula eu quero te falar como que você faz para ganhar dinheiro muito rápido na Bolsa de Valores. Dentro do mercado financeiro existem inúmeras formas de você poder fazer essas operações. Você pode fazer o Day Trade, que é quando você entra e sai no mesmo dia. Você pode fazer o Swing Trade, que é quando você entra e sai em questão de poucas semanas. Ou você pode fazer o Buy and Hold, que é quando você entra e sai em questão de meses e anos. Só que dentro ainda do Day Trade tem uma outra modalidade que é muito rápida, que é você poder entrar e sair em questão de minutos, que é a modalidade chamada Scalp. O Scalp é uma das técnicas que os Trader de Elite utilizam para ganhar dinheiro muito rápido. Eu quero te mostrar como que ela funciona aqui nesse vídeo. Mas antes disso, eu quero te convidar para fazer parte do projeto Trader de Elite, que vai acontecer do dia 6 até o dia 13 de setembro. E caso você ainda não faça parte, clica no link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo e se inscreve. Então olha só, algumas dicas aqui para você aprender a operar Scalp no trade e fazer ganhos muito rápidos. Então olha só, para que você opere Scalper, é necessário que você primeiro entenda como que o Scalp funciona, entenda os pontos positivos e os pontos negativos do Scalp e principalmente saiba tudo aquilo que você nunca deve fazer para evitar perdas operando Scalp. E eu vou te mostrar isso nessa aula. Então olha só, sobre o poder do Scalp. O Scalp é aquelas operações onde você entra e sai rapidamente. Então o Scalp te proporciona ter ganhos rápidos. E quando eu digo rápidos, eu falo rápidos mesmo. Ou em questão de segundos, você já ter ganhado R$100, R$200, em questão realmente de minutos, você ter ganho muito dinheiro. Só que tem uma coisa, em um pacote, por exemplo, de 15 minutos, você já consegue fazer um Scalp. O que seria isso? Em 15 minutos é mais do que o tempo suficiente para você analisar o mercado e poder fazer a sua operação de Scalp, entrada e saída. Então quando você começa a elevar mais o seu nível operacional, quando você começa a entender mais como que o mercado funciona, começa a ter mais feeling de mercado e principalmente aprende estratégias específicas para Scalp, você consegue então, em um pacotinho de 15 minutos, conseguir analisar e executar a estratégia entrada e saída. Então em 15 minutos você consegue operar. Só que para isso é importante que você já esteja em um nível avançado de Scalp. É importante que você já esteja, realmente seja um trader de elite para poder fazer esse tipo de operação. Então digamos, por exemplo, que você queira ganhar R$100, R$100 vai ser o seu lucro que você quer buscar todo dia na Bolsa de Valores. R$100. Você sabe que a Bolsa fica aberta por volta de 22 dias por mês, 20, 22 dias. Então o seu rendimento mensal vai ser por volta de R$2.000 a R$2.300, R$2.200 por mês. Claro que a gente tem que descontar o IR e etc. Mas o seu rendimento bruto vai ser então por volta de R$2.000 por mês, trabalhando por volta de 15 minutos por dia. Nada mal, né? Então provavelmente você deve estar interessado em fazer isso. Para você entender o poder do Scalp, deixa eu te mostrar como que funciona. Se você está operando, por exemplo, aqui no mini índice, no ativo do índice, você está operando com um contrato e você ganha R$500, aí sim você vai ter o seu R$100 de lucro. Só que R$500 pontos é muito ponto. Para um iniciante é muito difícil você fazer R$500 pontos. Normalmente o iniciante fica na faixa de R$150, R$200 pontos por dia. Então para você ganhar R$500 pontos em um dia, ainda mais operando com um contrato, é muito trabalhoso. Você precisa realmente estar em um nível mais avançado para poder fazer isso. Agora, quando a gente começa a aumentar o número de contratos, a gente começa a entrar no nível de Scalp. Quando a gente faz, por exemplo, um trade com dois contratos e busca apenas R$250 pontos, a gente também vai ter os R$100. Com dois contratos, buscando R$250 pontos no mini índice, sabendo que cada ponto é R$0,20, então você vai ter R$100 de lucro operando aqui no Brasil. E eu sempre recomendo que você comece operando aqui no Brasil no ativo do mini índice, principalmente. Porque o índice é o melhor ativo para um iniciante, porque ele tem muito volume, muita oscilação e com isso você consegue entrar, consegue ter mais oportunidades de entrada. Agora vamos entrar no nível de Scalp mais avançado. Se você está operando com cinco contratos e você ganha 100 pontos, aí sim você também já ganha os seus R$100. Ou seja, com cinco contratos e ganhando 100 pontos, dá R$100 de lucro. Então você percebe que o Scalp nada mais é do que você fazer um trade com mais contratos, com mais ações, com valor, um aporte maior. Então o Scalp é você basicamente operar mais pesado para poder ter uma pontuação, para poder ganhar pouquinho ali, mas esse pouquinho representar bastante em termos de retorno financeiro. Agora que vem um negócio muito doido. Dez contratos, 50 pontos, dá os seus R$100. E assim, para você ganhar 50 pontos é uma questão literalmente de segundos, porque o índice, ele movimenta por volta, o índice, o ativo do índice, o W e N, ele movimenta por volta de 6 mil pontos por dia. Então para você ganhar 50 pontos é literalmente uma questão de segundos. Foi o que aconteceu com o Chandris, ele ganhou R$132 em menos de um minuto. Foi mais de R$100. Então para você ganhar isso, você consegue realmente ter esse tipo de retorno rápido, operando com mais contratos e ganhando poucos pontos durante o dia. Isso em 15 minutos você consegue. Só que aí chega uma coisa que você talvez se pergunte. Como que eu faço para ganhar mais dinheiro, não apenas R$100? É aí que já entra, você começa a aplicar estratégias um pouco mais avançadas e principalmente tem a coragem de fazer um trade mais alavancado, com mais contratos. Que foi esse caso aqui, onde eu fiz um trade com 20 contratos e tive um lucro de 310 pontos com 20 contratos. Isso dá um retorno de R$1.240. E o tempo que levou para fazer esse trade foram exatos 3 minutos. Ou seja, R$1.240 em 3 minutos. E para você ver, para que você veja isso na prática, dá uma olhada nesse trade ao vivo. Aqui a gente está vendo então o mini índice passando dos 101 mil pontos. Se a gente está abrindo uma operação de compra no mercado, apenas esperando esse candle aqui confirmar, só um pouquinho de força antecipando. Então essa é a entrada. O nosso objetivo aqui é sempre procurar operações onde o mercado demonstre sinais de força para a gente. A gente está vendo desde lá de baixo desse pullback de gap, que é uma técnica que eu vi explicado já em diversas aulas aqui no meu canal do YouTube. Que o mercado estava se desenvolvendo, que o mercado quando abre em gap, ele tende a tentar fechar o gap. E quando ele falha nesse fechamento do gap, ele simplesmente vai em direção ao pullback de gap, que é o que aconteceu aqui. Então a gente abre uma operação com base no pullback de gap com 20 contratos aqui nesse momento, apenas aguardando a continuidade desse trade. A gente está fazendo um scalperzinho rápido aqui, porque o objetivo é simplesmente capturar uma boa oscilação com base nesse movimento de força de alta aqui. A máxima do dia hoje foi 101.300, a gente está 101.230, 235. Provavelmente a gente vai alcançar essa margem dos 101.300 dentro de alguns instantes. E aí a gente vai estar na máxima do dia e provavelmente após a máxima do dia estourar, a gente vai dar uma corrida maior. Vai passar agora dos 101.300, passou 101.315, vamos bater mais mil reais nesse trade aqui e a gente fecha de novo, mais uma vez, uma operação de poucos minutos para você ver a potência que você pode ter de ganhos quando você sabe o que você está fazendo. Show, fechando então aqui essa operação, a gente ganhou mais milzinho, botou mais milzinho no bolso. Dia já está com 2.290, é meio-dia e 39, e é isso aí. Então você viu que quando você tem um nível mais avançado de scalping, você consegue ganhar ainda mais dinheiro e também operando com um pouquinho mais de contrato. Só que tem uma coisa, para que você consiga ter esse nível de resultado e mais do que isso, tranquilidade e segurança de fazer um trade com 20 contratos e segurar esse trade por mais de 300 pontos sem fechar a sua operação, porque, falando a verdade, eu tenho certeza que muitas pessoas que estariam operando com 20 contratos teriam fechado esse trade na hora que bateu 500 reais de lucro. Na hora que bateu mil reais de lucro, já teria zerado a operação. Então, para que você segure esse trade por mais pontos, por realmente o tempo que você está disposto a aguardar aquela operação, é aí que faz a diferença entre um trader iniciante e um trader de elite. E quanto mais você vai pegando experiência no mercado e aprendendo estratégias mais avançadas, você consegue ter esse tipo de segurança para fazer esse tipo de operação também. Eu quero te pontuar aqui quatro coisas essenciais sobre scalper, tá? Primeiro, existem estratégias específicas para scalper. A gente já sabe que existem vários tipos de trades. Existem os trades de alvo, que são aqueles de mais pontos, e existem os trades de scalper, que são aqueles trades rápidos, de menos pontos e mais contratos. Então, existem estratégias específicas para você poder operar com base em scalper. Você não vai operar scalper, por exemplo, com estratégias básicas. Por exemplo, suporte, resistência, Fibonacci, rompimento. Você não opera scalper com base nesse tipo de estratégia básica. Então, quando você aplica estratégias específicas para scalper, você consegue ter uma assertividade muito maior. Só que, por ser algo que você vai estar operando com mais contratos, operar com 20 contratos não é para um iniciante, é para realmente quem já tem experiência. Para você operar com 20 contratos, você não pode ter medo. Então, o segundo ponto de operações de scalper é não operar com medo de perder dinheiro. Porque eles têm, na verdade, duas coisas aqui com medo. Primeiro, não fazer trade com medo, não fazer um scalper com 20 contratos e ficar sentindo medo. Se você sentir medo, é porque você não está preparado ainda para esse nível operacional. E segundo, não fazer scalper porque você tem medo de ficar muito tempo no trade. Porque tem gente que faz scalper, não porque está aplicando uma estratégia específica para scalper, mas porque tem medo de ficar por muito tempo com o trade aberto. Então, eu entro e já quero sair rapidinho. Então, eu entro e já quero sair. Então, eu acabo fazendo scalper, não por estar aplicando estratégias, mas por estar operando com base no medo de ficar muito tempo com o trade aberto. E para você poder operar scalper, você precisa ser um sniper. Porque o scalper, ele é um trade de um tiro rápido. É um tiro certeiro. Porque se você fizer errado, você vai perder dinheiro. Então, tem que ser um tiro certeiro. É como se fosse um sniper. O sniper, quem que é mais efetivo numa guerra? O cara que está lá metralhando para tudo quanto é lado? Ou o sniper que está lá quietinho e dá um único tiro, por exemplo, no general? Na pessoa mais importante daquele campo de batalha? Quem é a pessoa mais importante? Então, o sniper, ele é aquele cara certeiro. Aquele cara que gera o maior resultado gastando menos bala. Então, quando você é trader, você quer aplicar estratégias de scalper, é importante que você saiba disso. Basicamente, você precisa ser um trader de elite para poder aplicar esse tipo de estratégia, esse tipo de segurança na hora de fazer seus trades. Só que tem uma coisa muito importante. Como o scalper é um trade rápido, de poucos pontos, muitas pessoas tendem a fazer scalper a qualquer momento, aleatoriamente. Mercado subindo ou descendo. E uma das melhores dicas que eu posso te dar nessa aula é nunca faça scalper contra a tendência. Não é só porque o mercado está subindo que eu posso fazer uma operação de venda. Ah, vou vender um scalper rapidinho. Vou entrar essa aí rapidinho. Não faça isso. Se você quer fazer scalper, sempre faça scalper. Se o mercado está subindo, faça scalpers de compra. Se o mercado está descendo, faça scalpers de venda. Nunca faça scalper contra o movimento do mercado. Somente seguindo essa dica, você já vai ter um pouquinho mais de assertividade nos seus trades. Não faça scalper a qualquer lado. Olha para que lado que a gente está indo e opera a favor dele. Então, nessa aula você viu que com operações de scalper você pode ter ganhos rápidos. Você pode ter ganhos muito rápidos. Só que para você poder fazer isso é importante que você saiba realmente operar scalper através de estratégias específicas de sniper. Você ser realmente um cara, um trader de elite e saber operar scalper da forma correta.